Olá galera, professor Wagner do curso Agravá e vamos para mais uma resolução da EAM 2017 Questão de número 45, beleza? Com relação ao conteúdo de eletricidade, correlaciona os elementos que podem estar presentes em um circuito E as suas definições assinalando a seguir a opção correta Então a gente apresenta aqui, voltímetro Voltímetro é um instrumento para medir a voltagem do circuito E ele deve ser colocado em paralelo com o elemento do circuito que você quer analisar Por quê? Porque a vontade em sistemas paralelos é exatamente a mesma 2. Resistor Resistor é um elemento, um dispositivo que a gente coloca no circuito Que ele vai filtrar de certa forma, ele vai controlar a passagem de corrente Nós temos o amperímetro que normalmente é ligado em série com o circuito E ele mede a intensidade de corrente que atravessa o circuito naquele exato ponto O gerador que é quem gera energia elétrica para a gente para alimentar esse circuito O receptor é quem recebe essa energia elétrica E o capacitor é o dispositivo que armazena energia elétrica Beleza? Então vamos verificar aí qual que vai ser a alternativa correta para a gente poder relacionar esses elementos Então lá, primeiro Dispositivo que transforma outras formas de energia em energia elétrica Esse é chamado de gerador Então o gerador aqui é o 4 1, 4 Beleza? Depois Depois a gente tem um dispositivo que transforma energia elétrica em outras formas de energia Esse já é o receptor Então a gente vai marcar aqui receptor 5 Dispositivo que transforma energia elétrica em energia exclusivamente térmica Gente, o resistor é um dispositivo que faz isso, certo? Por quê? Porque normalmente ele transforma a parte da energia em energia térmica Tanto que é o que a gente utiliza, por exemplo, no chuveiro, certo? Dispositivo para armazenar carga elétrica A gente já comentou que o dispositivo para armazenar cargas elétricas É o capacitor Beleza? Então aqui já foi gerador Já foi receptor Já foi resistor Só falta voltímetro e amperímetro Beleza? Dispositivo usado para medir corrente elétrica Esse é o amperímetro, é o 3 E por fim O voltímetro, né? Que é o dispositivo utilizado para medir tensão elétrica Então a sequência ficou 4, 5, 2 6, 3 4, 5, 2 6, 3 4, 5, 2 6, 3 Está aqui, ó Alternativa C Beleza? Então aqui era só para a gente ter um conhecimento geral De como relacionar esses elementos, esses dispositivos no circuito elétrico Conhecimento básico de eletricidade Para a gente resolver aí a questão de número 45 Beleza? Voltamos em breve com mais resoluções para você Valeu galera Até lá